Como é que funciona o início da criação? Tem pessoal que diz que tem alguns casos que até a partir de um ano e meio já criam. É real isso ou precisa mesmo amadurecer mais? Geralmente as cores mais comuns, as mutações comuns criam com um ano e meio. Fêmeas, principalmente, chegam a botar com um ano e meio. Difícil é um macho encher o... E o painel que você acabou de ver aí no vídeo é muito importante para nós que viajamos para todo o Brasil visitando criadores. São os nossos apoiadores que eu não posso deixar de falar. Então obrigado aí a Ampligem, tudo em exames para a sua ave também. Bem, sexagem, entra lá, ampligem.com.br Sementes selecionadas 3 de ouro. Faça seu pedido com o loivo aí 049-9988-0465 BioSupreme, tudo enfarinhadas e extrusadas de qualidade para a sua ave. Acesse lá o site biosupreme.com.br Choque Master do meu amigo Wanderlei. Chocadeiras e UTAs também no site. Choque Master.com.br O criadouro vergane do nosso amigo Valdecir, sempre nos apoiando aí nas viagens. É um criador aí de ringneck e também de calopsitas. E para completar aí pessoas importantes, Horizonte Pet Store, tudo na loja aí virtual para seu pet. Entra lá, horizontepetstore.com.br E viajando então para São Paulo, chegamos a Corumbataí, no Bruno Felipe que está ao meu lado aí, do criadouro Horizonte. E antes de mais nada, eu estou impressionado. Vocês vão ver vários vídeos com vários barracões aí, com muita criação. Vão ver exclusividade de lores, vão ver de psittacídeos grandes. Agora vamos ver a criação de ringneck. E para você que está aí na telona nos acompanhando, muito obrigado pela grande audiência. Se você não se inscreveu, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. E a Ampligem, que são amigos do Bruno, mandou uma lembrancinha aí para ele curtir. Não é, Bruno? Como é que está? Maravilha. Agradeço aí a visita. Agradeço o pessoal da Ampligem pelo brinde. E vamos conhecer as aves aí, os ringnecks. Vamos entrar no ringneck. Eu vou, antes de entrar, eu vou entregar para o... Para o... Não queria aparecer, né? O Laerte que cuida do nosso cronograma. O Paulinho também está junto. Até o Laerte está falando assim, vamos lá, pessoal. Só que aqui no Bruno, nós viemos para gravar dois vídeos. E vocês vão ter quatro vídeos aí na tela, então, da Bill, pássaros, mansos, pets. Eu esqueci de pedir um... Fazer uma pergunta para você, diga. De tudo que você cria, mas pensa bem antes de responder, né? Qual a tua espécie preferida? Não pode falar mais do que uma. A que você mais gosta, que mais chama atenção e que você tem um carinho especial. Então, o nosso, na verdade, tudo começou por causa de um lores. Então, o lores é o que a gente mais gosta aqui. É uma das aves mais difíceis de criar também. Então, por essa dificuldade, por ser um bicho um pouco mais milindroso para criar, eu tenho como preferido os lores. Mas vocês estão vendo na tela agora, lores que já devem ter curtido em nosso canal. E o que nós estamos gravando depois vai sair no ar em sequência. Então, agora, nesse instante, ele falou que gosta dos lores. Mas tem uma grande... Faz um panorama aqui, Maurício. Olha, tudo que vocês estão... É tudo ringneck aqui? Isso, tudo ringneck. Estão vendo o panorama aí dos dois lados? Então, aqui a grande criação de ringneck. E os dois que nos acompanham aí são criadores de ringneck. O Laerte é um dos especialistas em mutações. O Paulo está começando. Fala um pouco dessa espécie que o pessoal tanto gosta no Brasil, que são os ringnecks, Bruno. Ringneck hoje é o bicho do momento. Todo mundo está procurando criar o ringneck. É uma ave que cria, teoricamente, mais fácil do que os outros pitacidos. E pela diversidade de mutações, cores, é isso aí que fascina o criador. Então, todo mundo quer tirar um bicho novo, uma mutação nova, uma cor nova. É isso que chama a atenção nos ringnecks. Essa variedade de cores e mutações que faz com que cada dia mais apareçam novos criadores no mercado. E esse casal aí que está na tela? Aí é um casal de arlequim dominante. É um macho, um arlequim dominante violeta e a feia, um arlequim dominante azul. Aqui, Bruno, até que eu me lembro, qual alimentação que você usa para os seus ringnecks? Que eu estou vendo, estrusada. É ação estrusada e mistura de semente duas vezes por semana. Mineral fica à vontade também. E aí, o mineral, tu deixa eles correm no formato. É, fica à vontade, isso. Fornece alguma fruta, alguma coisa ou não? Sim, aí duas vezes por semana, frutas e legumes e intercala com farinhadas ou sementes germinadas. Você que é um grande distribuidor de alimentação para aves, aí é fácil fazer uma dieta especial, né? Sim, aí está tranquilo. Vamos chegar aqui, mais um casal. Aí é um outro casal, uma fêmea clerteio violeta turquesa, um macho arlequim dominante, violeta turquesa, portador de clerteio. Está aí, então, as matrizes, são todas as matrizes, né? É, são todas as matrizes aqui. Estão prontos para começar? Vai colocar os ninhos em que mês, mais ou menos? Aqui eu coloco o primeiro de julho. Primeiro? Já? Então está próximo. Já, julho, já estamos colocando os ninhos. Agosto já começa ter filhotes? Já, já começa. E aqui outro casal que chama a atenção. Aí um clerteio azul e uma fêmea esmeralda cobalto, portando clerteio. Está aí, pessoal, que gosta de ringue-neck. Um grande abraço aí para o Celso, lá de Minas Gerais, que nos acompanha. Toda a comunidade lá do Rio Pisco também, que nos acompanha. Logo, logo, vamos ter aí lives com grandes criadores. Então, o pessoal está na expectativa. Nós acreditamos que no mês de junho começam as lives. Então, em nosso canal. E hoje estamos visitando São Paulo. Então, estamos em Curum-Guataí. Através, junto aí com a Ampligem. E chegamos aqui, então, no Bruno. Ele tem o criador, o horizonte, com uma estrutura fantástica. Agora estamos no barracão aí dos ringue-neck. Mais um casal aqui, Bruno. Isso, o casal macho, clerteio cobalto. E uma fêmea violeta, opalilha violeta turquesa, portadora de clear. Mais outro casal, impressionante aí a qualidade. Estou gostando também, em todos os vídeos que eu fiz com você, você preconizou também o bem-estar das tuas aves. Com voadeiras, o mais grande possível que você pode adaptar, né? Aqui nos ringue-neck também as medidas são bem avantajadas, né? Sim. Todos viveram com dois metros de comprimento. Aqui tem alguns com 90 de altura por 90 de comprimento. E alguns, dois por um por um também. A todos com um... É, todos têm dois metros de comprimento. Espaço muito bom. Aqui do outro lado, será que tem algum casal diferente de mutações do outro, para nós falarmos aqui? Aquele primeiro é um bicho diferente. Aqui, ó. É um diluído azul turquesa. É um bicho que pouca gente conhece, pouca gente vê, mas chama muita atenção. É bem diferente esse bicho. E uma opalina azul. Chama atenção mesmo esse macho lá. E ele está se mostrando. Olha o Maurício, consegue. Não é? A fêmea é linda também, mas olha o macho diluído lá. Como ele chama atenção. E ele virou e está se mostrando para a câmera lá, o bonitão. Dá uma olhada. Parece que sabe que vai ir para o mundo inteiro as imagens. Aqui também é uma mutação que não falamos ainda. É, aí é cobalto, mutação cobalto. Não é uma da... É, mas o pessoal gosta muito. Azul, cobalto e violeta são mais procurados, principalmente para pet, né Bruno? É, aqui é uma... Se quiser mostrar, esse daqui é um bicho diferente. Esse macho, ele é um arlequim dominante clerteio azul. E ela é uma clerteio azul índigo. Olha aí, eu já quero tirar um arlequim dominante clerteio. Ele é PP de opalino. Então, pode ser que eu já tire um clerteio, arlequim dominante opalino. Muito bonito. E olha já como dá para ver bem o dominante lá do arlequim dele, né? Que maravilhoso. Aqui também é um casal que chama a atenção. Esse é um buttercup, que é uma mutação que o pessoal tinha deixado um pouco de lado, mas hoje já voltou, porque o pessoal vai fazer o buttercup com opalino, né? E aí é uma esmeralda com buttercup. Pois é, me chamou a atenção. Já não é o primeiro criador que eu visito e está voltando o buttercup. Uma ave, uma mutação. E eu sempre me chamou a atenção e estava meio esquecida, né? Sim. Então, que bom que está voltando. O Maurício vai chegar aqui em mais um casal que o Bruno quer mostrar para nós. Fala aí, Bruno. Esse é um casal de clerteio opalino. Ele é um macho clerteio opalino malva. É um macho que vai fazer dois anos este ano. Então, ele não está na cor ainda, mas já está bem marcadão. E a fêmea já é uma fêmea adulta, uma clerteio opalina violeta turquesa. O Ringneck, você já... Como é que você fez algum teste? Como é que funciona o início da criação? Tem pessoal que diz que tem alguns casos que até a partir de um ano e meio já criam. É real isso ou precisa mesmo amadurecer mais? Geralmente, as cores mais comuns, as mutações comuns criam com um ano e meio. Fêmeas, principalmente, chegam a botar com um ano e meio. Difícil é um macho em ter os ovos, né? Então, assim, as mutações clerteio opalino já é mais complicado. Parece que não consegue vingar com esse pouco tempo de vida. Mas esse casal, Bruno, esse casal é um buttercup azul e uma fêmea arlequim dominante esmeralda. Mas, continuando no assunto, na tua opinião como criador e com a experiência que eu estou vendo que você tem, o ideal, então, é esperar mesmo que a madureça melhore para a ave? Como é que funciona isso? É, o ideal seria esperar de dois ou três anos. Três anos deveria ir à idade ideal, né? Mas ninguém consegue esperar três anos para colocar o bicho para criar. Então, com dois anos aí, geralmente, no segundo ano, o pessoal já coloca a mim e já risco a criar. Aqui também chama atenção. Vamos filmar aqui, Maric. Fala aqui, Bruno. É, aí é um arlequim dominante azul e um clerteio violeta. O clerteio são aves que chamam a atenção. E é essa mesmo, pessoal, que antes dos três anos, dificilmente, você vai conseguir, então, criar. Até porque são aves diferenciadas, mutações mais recentes, né, Bruno? E estão no nosso mercado brasileiro. E lembrando, pessoal, aí, ó, que acompanham o nosso canal, aves é um mundo, assim, a unitologia é um mundo muito grande. Hoje nós geramos, aí, mais de 2,8 milhões de empregos. O faturamento com fábricas de rações, Bruno, só para você ter uma ideia, e também de acessórios, que você é distribuidor, o faturamento é imenso, gerando imposto e também muitos empregos no Brasil. Por isso é a importância de nós criadores, né? Com certeza. Criadores têm um papel fundamental aí para a sobrevivência das espécies e também a questão financeira e econômica do país. Movimentam uma grande cadeia aí de produtores de sementes, de gaiolas, fabricantes de rações e tudo mais. Aqui você não abandonou, aqui seriam as cores mais primárias, os mutinos, né? Mas é uma cor muito linda, uma cor mais, não é comum, a gente não deve falar a palavra comum, mas é uma cor mais primária, que tem já há mais tempo no Brasil. Mas que bom que você não abandonou. Vamos voltar lá? Aquele casal lá é interessante. É, esse é um casal, é um clerteio cinza e ele é um cinza esmeralda portando clerteio, para tirar já um clerteio cinza esmeralda, que também é uma mutação clerteio simples hoje, mas assim, nessa cor cinza esmeralda poucas pessoas têm ainda. Você que é um grande precursor, um cara que sempre preconizou mutações, como é que é ir num amigo teu, que o Bruno é teu amigo? Sem dúvida nenhuma, amigão. E ver todas essas aves, como é que é. Ringuinec, eu sei que você é a tua paixão principal, sem dúvida. E ele tem aqui o pássaro que eu mais gostava antes das importações, que é um cremino. Vamos mostrar ele? Vamos. Por isso que eu te chamei aqui, eu vi que você fez sinal. Vamos lá, Bruno, vamos lá. Teu amigo Laerte, né? Laerte é o que está cuidando aí do cronograma da viagem a São Paulo com o Ampligem. Então, é o cara que fica me cutucando aí no horário. Claudinho, vamos pra frente, temos mais criadores. Vai dar tudo certo, Laerte. Vamos chegar lá. Cremino. Fala do cremino. Cremino, por que o cremino chama atenção, não só no Ringuinec? Eu sou um cara que gosta do cremino. Por quê? O que tu acha? É uma ave bonita, muito bonita. E na época, quando não havia as importações, ele era o top da cadeia. Pra ter essa ave, você precisava de um azul turquesa e um albino. Pra sair o cremino. Pra sair o cremino. E você tem o cremino aí. Tem o cremino. Ah, lá, Bruno. Isso, que coisa boa. Sabe que eu tô numa felicidade porque eu não conheci o Bruno. Eu sou cliente dele também. Tem mais algum que nós não mostramos, que tu queira mostrar? Tem alguns ali na frente. Vamos lá, vamos lá. Antes de eu encerrar, então, vamos lá. Vamos fazer o Maurício caminhar ao contrário aí. Mas ele já é craque. Estamos aqui, então, em Corumbataí, São Paulo, viajando com a Ampligem. No Bruno, Felipe. Qual casal, Bruno? Esse casal. Aqui, fala desse casal. Esse é um casal de Buttercup. Ele é um azul índigo. E ela é uma Buttercup azul. Esse índigo é pouco a gente tem também. É um nicho diferente. Gente, muita gente confunde com turquesa, mas não é. É o índigo. Qual é a diferença? Só para nós, tem como visualmente assim? Então, é difícil explicar assim, sem estar um ao lado do outro. Mas o índigo, ele não marca tanto como turquesa. Ele parece um turquesa. O pessoal fala que é um turquesa mal marcado. Mas, assim, no colar da ave, ela não marca. Não tem a marcação verde. Mas eu vi nas asas também. Dá para ver? Sim, nas asas. Então, as asas bem clarinhas. E no colar, ele mantém a cor da ave, do fundo da ave. Que, no caso, aí é um azul. O turquesa mancharia aquele colar dela. Sim, sim, sim. Nas costas. Eu consegui ver. E a cabeça ficaria bem mais amarelada. Mais algum casal que, às vezes, passou pela nossa entrada aqui, que nós poderíamos mostrar para a gente encerrar com chave de ouro. Dá para nós falar de mais um casal. Quantos casais tem aqui, Bruno? Aqui, acho que 30 casais de ringue nec é o todo. 30 casais. Estão todos prontos? Então, logo começa a temporada? Toda sua reprodução. Se quiser mostrar isso daqui, isso aqui é um clerteio cinza. E uma esmeralda, portando clerteio também, para tirar um clerteio cinza e esmeralda. Clerteio todos são bonitos. Não tem uma cor que o clerteio fique. Que nem destaque, né? Tanto o cinza como o azul, o verde, o amarelo, o violeta, todos ficam bem bonitos. Então, está aí. Hoje, aqui no canal Biopássaros Mansos Pet, estamos visitando o Bruno Felipe, do criador Horizonte. Ele também faz parte da Horizonte Pet, que entrega acessórios e alimentação para todo o Brasil. Bruno, obrigado novamente por estar aí. Eu não sei qual é a emoção. Nós estamos emocionados por poder levar para você todas essas aves. A tua estrutura é maravilhosa. E lembrando, o Bruno vai ter quatro vídeos aí no canal que a gente vai distribuindo e você com certeza vai acompanhar. Obrigado mesmo por nos receber. Agradeço a oportunidade de estar mostrando aí o trabalho da gente. Espero que gostem e espero que voltem aqui para fazer outro vídeo. Vamos voltar. E o contato do Bruno está logo no começo aí, no topo do chat. Então, para você com certeza tirar as suas dúvidas aqui em nosso canal. E obrigado pela grande audiência. E obrigado pela grande audiência. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri